Fala aí galera, beleza? Olha só o videozão de hoje, vou usar pra vocês esse Audi A6 1920, disponível aqui na Forks Premium Versão S-Line 3.0, uma torsão de 340 cavalos, 51 kg de torque, 0 a 100 em 5.1 segundos Uma passagem aqui pela frenteira, os faróis com refletor, DRL de rodagem diurna Câmera frontal, sensor de acionamento, assistente faixa, parque assist Estou aqui com a chave dele, estravou Rebatimento do retrovisor, rebatimento elétrico Pneus aro 20, freio a disco, ABS nas 4 rodas Top, aqui a câmera Faz a visão ali, vai te ajudar no modo de condução, na hora de estacionar E aqui a traseira, saída, escapamento É dupla, né? Só que no caso aqui é só uma moldura Escapo tá ali, ó Os dois lados Virar pra baixo, sensor de estacionamento Câmera de ré Corta-malo de 530 litros Aperta duas vezes aqui, ó Abertura elétrica Automática Só pra fechar aqui tem que apertar o botão Vou abaixar, com a mão mesmo Todo forradinho Telinha pra se organizar as bagagens E step de rodagem de uso temporário Aperta o botãozinho aqui, ele fecha Tudo forradinho Nenhuma lata aparecendo Versão 4, câmbio de 7 DSG Banhada a óleo 7 marchas Interna, é um luxo Soft touch Investimento em couro, bicolor Controles do vidro elétrico Tilt down Quem sabe ali pra estacionar, né? Tilt down Deixa regulado aqui Ajuda, facilita Duas regulagens, duas memórias Regulagens do banco elétrico Com ajuste de lombar também, ó Banco, investimento em couro Marrom Na verdade eu não sei muito bem se é marrom Ele tem um nome Agora eu não tenho em mente aqui Ele tem um nome específico Essa cor aqui Mas é uma cor marrom Pra vocês entenderem melhor Os botões aqui, ó Os faróis Automático é diferente, ó Nesse formato aqui Show de seta Panel de instrumento digital Duas central multimídia ali Uma pra você Controlar aqui a A medida do carro Conectividade Android Auto Apple CarPlay Aqui, ó Você vê também Deixa eu baixar o volume aqui Ah não, é só o som Na hora que liga Você vê o mapa aqui, ó Tem um GPS Integrado E aqui Essa telinha aqui Só pra você controlar O ar-condicionado E o bacana Dessa multimídia aqui, ó Deixa eu colocar bem perto, ó É touchscreen Mas só que você tem que apertar bem forte Escuta o barulhinho, ó Entendeu? Como se você estivesse apertando o botão Bem bacana Se você quiser desligar ali também, ó Você aperta o botão Você desliga a tela ali de cima Versão 4 Black piano Todinha essa parte Com detalhe Fibra de carbono Aqui em prata Difusor do ar-condicionado Que é luz de leitura Em LED Luz de LED aqui também No espelhinho Dos dois lados Possui Teto solar Elétrico Aqui, ó Porta-luvas Todo forradinho Com manual do proprietário Que o câmbio DSG De certas velocidades Automático Freio eletrônico Dois portas copos Dois porta copos Tomada 12 volts Desligar o controle de tração E instabilidade E alguns controles É... Manuais do ar-condicionado Bacana Piloto automático Regula aqui Controlador de velocidade automático Bem bacana Tapete Som assinado pela Bang Off Bang E... Vou deixar escrito na tela aí Ai, ai Deu um branco aqui Na hora de falar Vai tá na tela Escrita aí pra vocês Aqui na traseira Mesma configuração Saída de ar-condicionado Os passageiros Digital Com aquecimento Ar quente Ar frio E aqui a vista Ali na frente Que coisa linda Esse carro Top demais Telinha Os dois bancos De banco De partido Aqui tem um porta-copos Show demais A gente já viu O porta-malas ali A vista aqui na lateral Ó Aro 20 Muito bonito Desportivo Tá disponível aqui na Cortes Premium Quem tiver interesse A gente tem contato aqui Indicador de ponto cego Se tiver interesse A gente tem contato Beleza pessoal Vamos ligar aqui Chave presencial Pé no freio Vamos ligar O carro Olha aí Escutar aqui O O escape É bem silencioso O Cursinho Show galera Aqui ó Conjunto de iluminação Inete A vista ali na frente Novamente A gente fechar o vídeo Refletor Xenão Isso aqui é frente Muito bonito Disponível na Cortes Premium Quem quiser negociar Esse carro aqui Tá disponível Fala comigo no WhatsApp Tá o link na descrição Do vídeo Ou no comentário fixado Fechou galera Deixar esse vídeo por aqui E até o próximo vídeo Valeu Curta aí Deixa o like E se inscreva Tchau Tchau Tchau